Novas regras vão garantir mais segurança aos pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise. Economia brasileira cresceu 1,26% em janeiro e produção industrial também aumentou no mês passado em 10 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE. E mais, quem quiser trabalhar como voluntário na Copa do Mundo só tem até domingo para fazer as inscrições. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais 1.700 residências do programa Minha Casa Minha Vida são entregues pela presidenta Dilma Rousseff, desta vez no município de Araguaína, em Tocantins. O programa Ecoforte vai destinar, nesta primeira fase, 25 milhões de reais para projetos de agroecologia. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi lançado hoje o primeiro edital do programa Ecoforte, uma linha de financiamento para agricultores familiares assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais indígenas. Nesta primeira fase, vão ser destinados 25 milhões de reais e escolhidos 30 projetos agroecológicos. O programa Ecoforte é uma linha de apoio à agricultura orgânica e agropecuária. Para isso, estão previstos investimentos de 175 milhões de reais. O primeiro edital para selecionar cooperativas que atuam na área foi lançado nesta sexta-feira e prevê 25 milhões de reais do valor total destinado ao programa. Para serem selecionados, os projetos devem beneficiar agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, além de indígenas. Serão escolhidos 30 projetos. Cada um deles pode receber até 1 milhão 250 mil reais em investimentos do programa. Para mais informações sobre o programa Ecoforte, é só acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E depois de participar no Palácio do Planalto do lançamento do primeiro edital do programa Ecoforte, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, comentou sobre o abastecimento de energia no país. O Brasil continua com o seu suprimento energético. Claro, temos que cuidar da manutenção dos leões, da distribuição. Temos que, nesse ano, recorrer mais às térmicas. Mas o sistema continua funcionando. E vai continuar funcionando, porque esse é um governo responsável. Estamos já, agora, para entregar as novas hidrelétricas. Tem atraso em função de chias e tal, mas o sistema continua funcionando. Terminam no próximo domingo as inscrições para o programa Brasil Voluntário, que vai selecionar pessoas interessadas em trabalhar durante a Copa do Mundo no Brasil. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Olá, Carolina. Boa noite. Boa noite, Carla. Os selecionados no programa do governo vão dar auxílio a torcedores e turistas em áreas de fluxo de pessoas, como aeroportos e nas proximidades dos estádios. A gente conversa agora com Sara Carvalho, do Ministério do Esporte. Boa noite, Sara. Quem pode participar desse programa? Bom, pode se inscrever no programa Brasil Voluntário. Basta ser maior de 18 anos. Como nós temos várias áreas de atuação de fluxo nas cidades-sede, então, qualquer tipo de perfil pode ser adequado. Não precisa ser fluente em cima da língua, apesar de ser desejado. Então, tendo mais de 18 anos, já pode participar do programa. Como são feitas as inscrições? Bom, as inscrições são feitas pelo portal Brasil Voluntário, que é www.brasilvoluntario.gov.br, que tem um cadastro que você precisa fazer, atualizar para que possa receber informações e participar da capacitação que é feita em duas etapas, sendo que uma via educação à distância, via internet. Qual que é o trabalho que vai ser desenvolvido por esses voluntários? Bom, os nossos voluntários ficam distribuídos em áreas estratégicas das cidades, atendendo aos visitantes e mesmo aos espectadores da melhor forma de transitar na cidade durante o evento. Todos nós estamos cientes que a mobilidade da cidade é um pouco alterada por conta dos jogos, então, os nossos voluntários ficam distribuídos nos aeroportos, áreas de fluxo, ou mesmo nas proximidades do estádio, para facilitar o trânsito desses espectadores, para que eles recebam informação com segurança. Obrigada pela entrevista. Mais informações no portal do Brasil Voluntário. Carla. Obrigada, Carolina. Obrigada, Carolina. No ano 17 de março, as inscrições para o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Este ano vão ser ofertadas 20% a mais de vagas em comparação a 2013. E a gente volta a conversar com a repórter Carolina Becker, que tem outras informações sobre o assunto. Carolina. Carla, é isso mesmo. Só no segundo semestre do ano passado, foram ofertadas quase 240 mil vagas em cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio. A gente conversa agora com o Marco Antônio Oliveira, do Ministério da Educação. Boa noite, secretário. Quem pode participar do SISUTEC? Como que ele funciona? Olha, o SISUTEC funciona por meio de um processo de seleção que se faz através de um endereço eletrônico. o SISUTEC.mec.gov.br. Podem participar na primeira fase todos aqueles que se inscreveram, ou melhor, participaram do Enem 2013 e que têm o interesse em realizar um curso técnico. As matrículas para essas pessoas começam no dia 17 e prossegue até o dia 21 de março. Os cursos são gratuitos, não há qualquer taxa de inscrição ou mesmo qualquer taxa de matrícula para os selecionados. Após a fase de participação dos candidatos do Enem, se houver vagas que sobrem, se houver vagas remanescentes, estas vagas serão destinadas a todos que tenham cursado o ensino médio, independentemente de fazer o Enem. Também, nesse caso, haverá uma inscrição online que será feita no mesmo endereço, SISUTEC.mec.gov.br. As inscrições começam segunda-feira. Como que os interessados podem se inscrever? Bem, é por este endereço que eu disse, SISUTEC.mec.gov.br. Todo o portal do MEC já está aberto, todo o hall de cursos ofertados está disponível. São mais de 291 mil vagas nesta edição, cobrindo 122 tipos de cursos. Nós, desta vez, estamos cobrindo todos os estados do país e alcançando 383 municípios. Então, convido a todos a consultar o site do SISUTEC e lá estão disponíveis todas as informações. Quem tiver interesse pode, desde já, consultar os cursos e, na segunda-feira, quando as inscrições estiverem abertas, poderão já começar a se inscrever. O senhor pode dar exemplo dos cursos ofertados? Nós temos vários cursos. Os cursos mais ofertados estão na área de logística, segurança do trabalho, informática, vários cursos de saúde, como enfermagem, radiologia, cursos na área de meio ambiente, processos industriais, enfim. Como eu disse, são mais de 122 cursos. Essas também são as áreas que foram mais procuradas no ano passado. É importante que se diga que a inscrição não assegura a seleção. As pessoas serão selecionadas segundo a pontuação que obtiveram no Enem e desde que não tenham tido nota zero na redação. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site do SISUTEC. Carla? Obrigada mais uma vez, Carolina. A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje na cidade de Araguaína, em Tocantins, para entregar quase 1.800 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. As moradias vão atender a mais de 7 mil pessoas. No total, mais de 7 mil pessoas são beneficiadas pelas quase 1.800 moradias entregues pela presidenta Dilma Rousseff nesta sexta-feira, em Araguaína, Tocantins. Cada casa está avaliada em 50 mil reais. As unidades, que têm aproximadamente 40 metros quadrados, contam com dois quartos e fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. Foram construídas em uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura da cidade. A presidenta Dilma visitou a unidade que foi entregue à dona Antônia, de 69 anos. Como veio transferida de uma área de risco, a aposentada não pagou pela casa. E com o cartão Minha Casa Melhor, já comprou móveis e eletrodomésticos. É muito perigoso a gente ficar em área de risco, porque você dorme, quando você acordar, você já está lá dentro do corvo, né? Acabando com tudo, as coisas. E aí, você é num lugar que, igualmente, aqui é confortável. Estou feliz. Feliz até demais. Os beneficiados deste conjunto habitacional são 142 famílias que viviam em áreas de risco e que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o município no fim de 2012 e início de 2013. E também famílias com renda mensal de até 1.600 reais, que se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Pessoas que agora vão ter um lugar seguro para viver. Como o seu Luzivan, que viveu por mais de 20 anos em uma área de risco e hoje recebeu as chaves da nova casa. A minha expectativa é tudo de bom, né? Para quem está morando em uma área de risco, né? E, de repente, ser contemplado por uma casa nova, né? Num lugar seguro, né? Onde você pode ter toda a segurança, tanto para você, como a sua família, o auxílio, o colégio, tudo. Bom, para mim, isso é tudo, né? Eu só tenho que agradecer ao governo federal, né? O investimento total para a construção das casas foi de quase 90 milhões de reais. Em todo o país, mais de um milhão e meio de famílias já receberam moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Estar recebendo essas casas, portanto, é um ato de cidadania. É porque cada um de vocês, cada uma das mulheres e dos homens aqui presentes, são cidadãos de um país que reconhece o direito do povo brasileiro a ser o grande beneficiário do crescimento do país. Preservar a água do planeta. No dia 22 de março, vai ser comemorado o Dia Mundial da Água. E para chamar a atenção sobre o tema, a Agência Nacional de Águas, ANA, lançou uma página na internet. O site chamado Águas de Março traz informações sobre os diversos eventos que vão ocorrer em todo o país no dia 22 de março. O tema deste ano é Energia e Água, e foi escolhido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Para divulgar os eventos, é só acessar a página na internet. Foi autorizado hoje o repasse de recursos para ações de defesa civil nos municípios de Caracol, no Mato Grosso do Sul, e Muniz Freire, no Espírito Santo. Caracol vai receber R$ 125 mil e Muniz Freire R$ 880 mil para obras de reconstrução por causa das fortes chuvas. A atividade econômica brasileira, medida pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central, registrou um aumento de 1,26% em janeiro em relação ao mês anterior. Considerando o mês de janeiro de 2013, o aumento foi de 0,93%. Este indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. E em janeiro, também cresceu a produção industrial em 10 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O aumento no ritmo de produção ocorreu em relação a dezembro do ano passado. Os maiores destaques foram em Minas Gerais, Ceará e São Paulo. Os dados foram divulgados hoje. O estudo completo está na página do IBGE. Todos os serviços de diálise no Brasil terão que seguir novas regras. A ideia é dar mais segurança aos pacientes renais crônicos. As mudanças foram adotadas em comemoração ao Dia Mundial do RIM. A nova regra determina que os núcleos de segurança do paciente nos serviços de diálise avisem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sobre os problemas que venham a ocorrer durante o tratamento dos rins, como é o caso de infecções. Outra novidade é o prazo de um ano para que os serviços de diálise usem filtros descartáveis durante o tratamento do sangue nos pacientes portadores de hepatite. Atualmente, esse procedimento só é feito em pacientes com vírus HIV. No geral, os materiais são esterilizados e reutilizados. A norma aprovada pela Anvisa ainda determina o prazo de três anos para que os filtros sejam descartáveis para qualquer tipo de paciente que se submete à hemodiálise. Em 2013, o Ministério da Saúde aplicou R$ 2,5 bilhões no atendimento a pessoas com deficiência renal crônica. Existem atualmente no país 90 mil pacientes desse tipo sob os cuidados do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com as novas regras, a Anvisa quer dar mais segurança ao tratamento. Isso diminui muito o risco de transmissão da doença dentro do próprio serviço. Como nós mexemos com o material biológico importante, que é o próprio sangue, o risco de contaminação cruzada entre pacientes termina que é muito galto. Então, nós temos casos relatados de surtos de hepatite em serviços de diálise. Com essa medida, nós vamos reduzir bastante esse risco de acontecimento dentro do próprio serviço. Também em comemoração ao Dia Mundial do RIM, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do tratamento de pessoas com doença renal crônica. A partir deste ano, estados e municípios vão poder ofertar serviços de acompanhamento desses pacientes em diferentes estágios da doença, além da diálise e do transplante que já são oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Hoje, no quadro Participe, vamos falar sobre os conselhos de usuários de telecomunicações. São espaços criados para que o consumidor possa, junto com as empresas, encontrar soluções de problemas em serviços como telefonia, internet e TV por assinatura. Muitos consumidores têm reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia, internet e TV por assinatura. O celular, então, só dá fora de área. O sinal cai muito de celular. Qualquer marca, eu tenho todos os operadores. Só um contrato feito por telefone, a gente não assina, na hora de reclamar a gente não tem como reclamar. E para ajudar o consumidor a resolver problemas como esses, vão ser criados os conselhos de usuários. A ideia é dar mais força e participação para o consumidor, que vai poder acompanhar e debater essas questões junto com as operadoras. O conselho de usuários é um espaço para que o próprio consumidor, usuário de serviços de telecomunicações, possa debater junto à operadora os problemas do dia a dia que ele enfrenta nos serviços de telecomunicações. Os conselhos vão comunicar à Anatel os resultados e as providências tomadas para a resolução dos problemas. O consumidor de telecomunicações poderá participar de uma forma mais ativa do debate sobre os problemas que aquela operadora tem que enfrentar e resolver em sua região. E todas as discussões que são feitas no conselho de usuários têm que ser de conhecimento da Anatel e são divulgadas publicamente também. É por meio desses debates pelos quais a Anatel consegue identificar quais são os problemas específicos daquela região de um ponto de vista mais qualitativo. Então, essa é a importância da participação dos usuários. Qualquer usuário de serviços de telecomunicações pode participar dos conselhos. Para se inscrever, é só acessar até o dia 18 de abril a página da Anatel. Aceitar troco errado, comprar produtos falsificados e pagar um policial para evitar uma multa. Uma campanha quer alertar a população para a importância de dizer não também às pequenas corrupções. Você daria dinheiro a um guarda de trânsito para evitar a multa? Não. Por quê? Isso é contra os princípios. Se ele me multou, por que eu estava errado? Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, mostrou que quase um em cada quatro brasileiros acha que maus hábitos como furar fila, não emitir nota fiscal, dar propina para não ser multado, não chegam a ser atos desonestos. Mas autoridades no assunto não pensam assim. É evidente que a corrupção feita por uma grande empresa para ganhar uma grande concorrência, subornando uma alta autoridade, o prejuízo que isso causa ao país é infinitamente maior. Quando alguém desvia dinheiro público, que devia estar destinado à educação ou à saúde, o prejuízo, o número de pessoas afetadas é muito maior. Mas do ponto de vista da essência do ato, fazem ambos, tanto a pequena corrupção como a grande, fazem parte da mesma categoria de atos desonestos. Para conscientizar as pessoas de que é preciso combater atitudes antiéticas, a Controladoria Geral da União iniciou uma campanha que incentiva a dizer não às pequenas corrupções. A campanha utilizou a pesquisa da UFMG como referência, que apresentou uma lista dos desvios mais praticados pelos brasileiros. Alguns deles, dar ou aceitar troco errado, comprar produtos falsificados, furtar sinal de TV a cabo. A campanha já teve mais de 9 milhões de visualizações na rede social Facebook. São 10 mensagens para o cidadão refletir e se convencer de que a desonestidade deve, sim, ser combatida. A ideia é também despertar nas pessoas o interesse em acompanhar a questão da grande corrupção. Aumentar o número de usuários dos nossos sistemas de transparência sobre as verbas públicas. O nosso portal da transparência da CGU, que já tem hoje mais de 8 milhões de visitantes por ano. Nós queremos que tenha 80 milhões. Então, essa campanha está atraindo também as pessoas a acompanhar o nosso trabalho de combate à grande corrupção. E essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom final de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!